Implementação do Orçamento Duodecimal implica serviço Direção Nacional de Transportes Terrestres ou de atribuir chapa matrícula original. Transporte público no privado, maioria, horas nesse, usa chapa matrícula provisório, também Direção Nacional de Transportes, SIDUC e Orçamento, ou de produz chapa matrícula original. Diretura Nacional de Transportes Terrestres, Natalino Dorozaro Relata, DNTT, SIDUC e produz chapa matrícula original durante o tempo de chapa matrícula original e o orçamento. A lenda chapa matrícula, atu produz chapa matrícula original para motorista, precisa blanco no ribbon, de tempo para a companhia oferecer para a DNTT, onde produz chapa matrícula original. O blanco agora dá o guia, só que é laminante, laminante morto, laminante horrível. Agora dá o processo de aposentamento quando você compra, compra para fazer laminante horrível. Então é tempo para a companhia oferecer laminante horrível. Cidadão Sina Nebe trata a carta condução, quando passa e reteste-se simu o look provisório, a fõe reta a carta condução original, o anjira DNTT, Simona Sassan, nebeato produz cartão. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, Ertateli. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, Ertateli.